Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Lembrando, sempre disse isso, vou reinterar, que a pauta do canal não é uma pauta programática. A gente aqui trabalha em resposta às questões que nos são enviadas. Então a gente prepara os vídeos diante da necessidade do espectador. Eu recebi aqui um depoimento, não sei se foi a própria pessoa que mandou para mim, ou alguém que conhece a pessoa, de um fato que ocorreu dentro da congregação cristã no Brasil. Aconteceu com um ancião, aí a filha dele veio a público e colocou os fatos que ocorreram com o pai dela. A pessoa que me enviou o vídeo quer saber se o que a menina fala está correto ou não. Então fique ligado que com certeza vai valer a pena esperar para saber. Muito bem, deixa eu dar aqui rapidamente os meus recados. Gente, todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós fazemos sorteios de materiais apologéticos aos inscritos na plataforma do Apoia-se lá do CACP. E desta vez vamos sortear novamente mais uma bíblia apologética com apócrifo. Esta aqui vem numa caixa muito bonita, muito bem elaborada. Então, com certeza, ela pode ser sua. Seja nosso colaborador, ajude um ministério que é profícuo, que tira pessoas do mundo sectário e, de repente, você pode ser sorteado com esses materiais apologéticos. Outro aviso importante é que nós temos um app muito útil de apologética para você. Entra na plataforma do seu celular, baixe e instale e tenha na palma das suas mãos mais de 30 mil artigos para você pesquisar e aprender. Outra coisa importante, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. E lembre-se, todos os dias tem vídeo aqui no canal. Vamos soltar aqui e depois eu volto para comentar. Meu pai perdeu o ministério na CCB e hoje eu vim contar o porquê, porque a igreja não contou para a Irmandade nem deu espaço para que ele fizesse isso. E aí eu tenho que ver um homem de mais de 50 anos, mais de 20 anos de ministério, ter que ver o seu nome correndo por aí, associado a coisas que são inverdades, porque não fizeram a gentileza de esclarecer o motivo. Para quem não sabe, a minha mãe de câncer, depois de sete anos de enfermidade e sete anos que meu pai esteve do lado dela, fielmente, mesmo não tendo uma vida de casado por muitos desses anos, em razão da doença. O que, claro, é o mínimo que ele tem que fazer, mas que é muito difícil. E depois de ela falecer, a igreja, infelizmente, sempre naquelas brincadeirinhas, apressando um casamento, casa, não sei o que, aquelas piadinhas que são muito inconvenientes para quem perdeu uma esposa. Meu pai queria esperar pelo menos um ano. Lembrando que eu tenho um irmão de 11 anos que sentia muita falta de alguém do lado. Dentro do coração dele, ele pedia que fosse de determinada maneira, que ele não tivesse que ir atrás, que Deus que preparasse, enfim. Quando ele finalmente encontrou uma pessoa, conversou no ministério, você não pode perder muito tempo ali, né? Então ele foi super prudente, marcou o casamento logo. E quando ele avisou para os irmãos, avisaram para ele que se ele casasse com ela, ele perderia o ministério, porque ela... E aí, vamos abrir esse parênteses aqui, porque é uma coisa que eu acho que a maioria da irmandade não sabe disso. Meu pai tem mais de 20 anos de ministério e meu pai nunca soube essa informação. A pessoa com quem ele se casou, antes de batizar, teve um filho. Então, pensa, você está lá no mundo, você tem um relacionamento, lá um namorado, você teve um filho, os anos passam, Deus te chama e agora seus pecados foram perdoados, correto? Não. Não. Para casar com o ministério, não. Então, se você é do ministério, você não pode casar com uma pessoa que teve um filho fora do casamento, mesmo que antes do batismo. Ela poderia ter assassinado uma pessoa, ela poderia ter tido um relacionamento e ter tido relação sexual fora do casamento, antes do batismo, mas se essa relação deu fruto a uma criança, aí não pode, tá? Aí era melhor ter matado alguém. Gente, desculpa. Enfim, se antes do motivo, esse era o motivo. Meu pai, extremamente desesperado, foi conversar comigo e falou, filha, não sei o que eu faço. Eu não vou cancelar o meu casamento, meu irmão já chamava ela de mãe. Eu poderia simplesmente, tipo assim, não casar, eu sou adulto, engolir meus sentimentos e dar um jeito, mas eu vou magoar extremamente uma pessoa, uma irmã, vou dar razão pro batismo dela que está sendo invalidado. E o que eu vou falar pro meu filho? Ah, agora não é essa que vai ser sua mãe, não, vamos pra próxima. Eu não vou fazer isso. Meu pai se casou. Ele procurou meu pai e falou que ia passar na reunião pra saber se o ministério dele continuaria. Foi passado em reunião e eles falaram que iria pro Brás pra ser analisado. Antes de ir pro Brás ser analisado, eles já foram na minha comum, ligaram pro meu pai e falaram, olha, congrega hoje e tal pra gente conversar. Meu pai foi pro culto achando que ia ser uma conversa entre eles. Chegou no culto, o irmão levantou, avisou pra irmandade. A partir de hoje, o irmão atende mais. Por tempo indeterminado, ele vai ficar em paz. Só pra irmandade saber, ele não pecou. Deus seja louvado. Muito bem. Pessoal, tá aí o caso dessa moça. Eu fiz questão de botar uma tarja sobre o rosto dela pra não identificá-la, embora o vídeo é público. Mas eu não tô autorizado a mostrá-la, nem expor o caso dela publicamente. Então, eu só vou comentar o fato e por isso eu escondi a identidade dela. Deixa eu expor algumas questões aqui que servem pra todos nós. O ancião dentro da CCB é como se fosse um pastor. A regra é a mesma. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que todas as pessoas que se tornam viúvas estão livres da lei do casamento. O apóstolo Paulo deixa isso explícito. Então, pode-se casar novamente todo viúvo sem sombra de dúvidas. No caso deste ancião, ele não tinha nenhum empecilho ao novo casamento. Ele casou com menos de um ano. Alguém poderia até criticar a rapidez, mas a Bíblia não fala. Quanto tempo depois da morte do cônjuge eu posso casar? Por uma questão ética, eu acho que pelo menos um ano seria interessante esperar. Mas não existe uma regra bíblica pra isso. Então, ainda que ele tenha casado com menos de um ano, isso, teologicamente falando, judicialmente, legalmente, não é problema. Segundo o que a menina falou aqui, a filha dele, já fazia sete anos que a sua mãe é acamada, ele estava sem esposa. A menina deixa claro, meu pai não tinha uma vida conjugal por sete anos cuidando da esposa doente na cama. Ele foi fiel ao seu voto nupcial, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele foi fiel ao seu voto nupcial. Então, este homem, que eu não sei quem é, tô só julgando pelo que ela disse, está 100% livre pra se casar. Aí o problema, segundo o que ela colocou aí, e que os irmãos parecem que chiaram, é que a mulher com que ele se casou, ela era uma mãe solteira que havia se convertido. Ora, a Bíblia deixa claro que Deus não leva o tempo de ignorância em conta. O que você faz na velha vida, lá no mundo, não pode ser levado em consideração. Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, quando a pessoa se encontra com Cristo, se encontra com a graça, tudo aquilo que ela viveu antes desta graça é apagado pelo sangue do cordeiro. Acabou, zerou, ela começa uma nova etapa na vida dela. Então, essa mãe solteira, que se converte, não tem também nenhum empecilho pra se casar, seja com o viúvo ou seja com o solteiro da igreja. O que ela não poderia fazer é casar fora do Senhor, porque a Bíblia proíbe o julgo desigual. Isso o apóstolo Paulo deixa claro. O julgo desigual é condenado pela palavra do Senhor. Então, ela não está errada. Agora, diante do fato bíblico, então, o ancião não está errado por se casar porque ele é viúvo. A mulher que ele escolheu pra se casar, não há empecilhos também pra ela, porque ela foi uma mãe solteira no passado e etc. Muito pelo contrário, isso aqui vai resolver um problema social, porque esse pai viúvo tem uma moça e um filho pequeno que precisam dele e de uma mãe. E essa mãe solteira tem um filho também que precisa de um pai, da presença masculina de um homem. Então, unindo esse casal, você está restabelecendo o parâmetro pra três jovens ou três filhos terem uma vida saudável. Ela solteira, com uma criança que precisa de um pai, ele viúvo, com dois filhos que precisam de uma mãe. Perfeito isso aqui. Não tem nada mais perfeito que isso aqui. Então, diante do relato aí que a moça colocou, e eu estou partindo do princípio que o relato dela é fidedigno e pelas lágrimas eu acredito, não há empecilhos aqui. Muito pelo contrário, é uma união proveitosa para a família, proveitosa para o reino de Deus. E digo mais, tanto essa mulher quanto esse homem tem agora experiência de sobra para ajudar a comunidade e cuidar das ovelhas de Cristo. Então, assim, o caso aqui só mostra como a CCB é uma instituição que não sabe que não sabe. É a instituição da ignorância, da obtusidade, do desrespeito ao próximo, do desrespeito às questões teológicas, do desrespeito aos seus próprios membros. Veja que aqui eu estou defendendo um ancião que está sendo rechaçado e impedido de exercer o seu ministério por causa de uma obtusidade institucional desta organização. O que eu posso dizer que é lamentável. É isso. Um grande abraço, Deus te abençoe, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.